Tô com o trem dentro do zóio, meu bem Dá uma olhada aqui pra ver o que é que tem Parece cisco de saudade de alguém Assopra logo esse troço, esse trem Tô com o trem dentro do zóio, meu bem E não saiu Pode se alascar de queijo esse trem E as minas dos meus olhos choram por quem E Gerais é bem mais longe que além Como pode um peixe vivo viver em paz Se nem um trem é o mesmo trem Longe de Minas Gerais Como pode um peixe vivo viver em paz Tentando buscar lá na frente Aquilo que ficou pra trás Tô com o trem dentro do zóio, meu bem De novo Pode se alascar de queijo esse trem E as minas dos meus olhos choram por quem Assopra logo esse troço, esse trem Como pode um peixe vivo viver em paz Tentando buscar lá na frente Aquilo que ficou pra trás Eita noite Você soprou meu cabelo, é pra o olho Ah, louco, vocês sopram muito mal Eu combinei com elas aqui, ó A hora que eu vou falar Assopra logo esse troço, esse trem Tem que fazer Ah, tá vendo? Ah, faz o barulho Só pra olhar meu cabelo Pra palhar tudo meu cabelo Eu sou presa É meu olho Sabe por que essa música é chamada Tô com o trem dentro do zóio Porque dizem que mineiros sempre falam Que tá com o trem dentro do zóio, né? Por isso que o mineiro fala Que o mineiro tem o olho grande, né? Porque ele tá sempre com o trem dentro do zóio, né? Então essa música fala da minha saudade Lá das Minas Gerais Da minha terra, né? Da nossa região Deixa eu mandar uns abraços aqui Margarita, você tá sentada de novo em cima do... Sentada de novo em cima do meu papel Eu não uso papel, não uso telepronta, nada Eu não gosto... Meus textos, tudo assim Do que vai no meu coração Algumas letras de músicas que eu tenho Algumas poesias Eu vou falando, sabe? De acordo com o tema do dia Que hoje é perseverança Persistência Participem, por favor Todos os internautas aí Eu quero mandar um grande abraço Para as irmãs Paulinas A irmã Maria Nogueira, né, Margarita? Nossa Maria Nogueira Amigona Uma Terezinha Quantas amigas nós temos lá na Edições Paulinas Aliás, temos discos na Edições Paulinas CD lá À disposição de quem quiser Aliás, tem muita gente procurando Por exemplo, Terra dos Meus Sonhos Tá no CD das Paulinas É, tem no CD das Paulinas Muita gente procurando Nossas vidas Uma luz Uma luz Uma luz também Aliás, os CDs que eu tenho lá nas Paulinas São maravilhosos São muito bonitos São muito bonitos, né? Eu quero mandar um abraço Para o Mauri Júnior Ô Mauri Júnior Você é um querido colega Um querido amigo de muitos anos Trabalhando junto lá no Estúdio B, né? Um abraço para você Eu quero mandar um abraço Para o Beto Rivera Eu encontrei com o Beto Rivera Lá no Bela Cinta Então, um abraço Para toda a equipe aí de garçosa Do Bela Cinta O Bittencourt Um abraço para você Encontrei vários amigos Lá no Bela Cinta Eu quero mandar um abraço Para o Tico também Lá da Gazeta Que faz tanto tempo Ah, o Bittar, né? A esposa dele também Querida amiga nossa Que faz um quibe, ó Que é uma delícia Quero mandar um abraço também Para o Calas Ô Luiz Calas Meu querido amigo Muito obrigado pela força, né? Fez um outdoor lindo Está colocando o nosso programa A Rede Vida também Na... Nos aeroportos Nos aeroportos De todo o país Nossa, que bonito Eu quero mandar um abraço Para o Emílio Oi, Emílio Um abraço, hein? O Emílio está lá agora em... Lagoinha É, lá Lagoinha Lagoinha E um abraço também Para o Nilton da Bahia Que não perde o nosso programa O Sidemar e a Bete A Estela O Paulo Renner Lá de Santa Catarina Meus queridos amigos Fá Morena É, a Fá Morena Que fez aniversário agora Uma festa Meu Deus Que festa Meu Deus do céu Maravilha Maravilha Nós tivemos o prazer De estar lá E encontrar queridos amigos Na festa da Fá Morena A Isabel Lá do Titio Doni Lá de São Carlos Que nós estivemos Apresentando aqui o programa E o programa do Titio Doni A Isabel Uma excelente produtora Parabéns pelo teu trabalho Viu, Isabel? Eu quero mandar um abraço Para o pessoal do evento Aragana E para o Isaú também Que não perde o nosso programa Está sempre assistindo O querido amigo Ele, a Tereza Aliás, a turma toda Nossos queridos amigos Edith Veiga Eu queria que você Cantasse mais uma música Eu falei tanto Eu te amei Eu te amo Eu sempre te amarei Você podia cantar essa música então Então eu vou cantar Vou cantar em homenagem Então, gente Essa é Aliás, para quem que você fez essa música? Isso Mas você vai brigar depois É importante Não brigar agora Eu não vou contar Nem morta Nem morta Ele vai contar Como é que é? Como é que ele fala mesmo? Pode Quando não conta Eu nego até o final Por ambas as partes Preservando todas as partes Agora você imagina O dia que souber quem é Vai para uma criança Alguma coisa Não, mas para preservar Todas as partes Me nego a dizer Vamos lá Dó menor, né? Dó menor Vamos lá Vamos lá Vamos lá E acordei com vontade De te abraçar Amor Sei que o certo seria Meu sonho Meu sonho contar Pois quando o amor é mais forte E o próprio silêncio Não pode conter É inútil fugir Ou tentar esnobrir Pois mais cedo ou mais tarde Eu terei que dizer Eu sempre te amarei Eu sempre te amarei Eu sempre te amarei Eu sempre te amarei Sinto em meu peito Sinto em seu lugar sagrado O amor explodir E quando estou ao seu lado Eu nem posso sorrir Amor Vivo guardando em segredo O que só me faz sofrer Pois quando o amor é mais forte E o próprio silêncio Não pode conter É inútil fugir É inútil fugir Ou tentar esnobrir Pois mais cedo ou mais tarde Eu terei que dizer Eu te amei Eu te amo Eu sempre te amarei Eu te amei Eu te amo Eu sempre te amarei Ah, eu te amei Eu te amo Eu sempre te amarei Eu te amei E te amo Vai amar sim, hein? Não sei aonde Edith Veiga Edith Veiga Bom, agora nós vamos viajar mais uma vez Agora a nossa Baranda Itinerante É gravada lá no Vento Aragano Uma entrevista com a Clarissa E um querido convidado lá no Vento Aragano Vamos lá Pai, a gente está aqui mais uma vez No nosso quadro Baranda Itinerante Aqui no Vento Aragano E esse cheirinho fica cada vez mais difícil com essa fome que a gente está Né, Patrick? Ah, Miguel está agora falando da carne Essa carne gaúcha Essa carne gostosa O Vento Aragano aqui é um lugar maravilhoso Agora vamos devorar um boi Vamos fazer rapidinho para a gente sair correndo e ir lá comer Patrick, me conta um pouco Como começou a tua carreira Foi na igreja, não foi? Sim, foi na ilha de Samos Onde nasci na Grécia Primeiramente, cumprimentos de vocês Muito obrigado por ter me convidado Comecei na ilha de Samos, na Grécia Essa ilha fica no Mar Egeu Beirão da Turquia Onde nasceu Pitágoras Da matemática E também nasceu o grande O... 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 Não, filha Não, filha O... Como se chama? Astrônomo Astrônomo Que previu que a Terra gira ao redor do Sol Que o Aristarcos Que nasceu nessa ilha Ilha de Samos E também nasceu o Patrick Limão Só fera Pronto E aí Com oito anos de idade Comecei a cantar músicas sacras, religiosas Ortodoxas Bizantinas, gregas Na ilha Numa cidadezinha chamada Mitilinus Que fica dentro da ilha de Samos Muito bem Aí com oito anos de idade Meu pai regia um dos coros Lado esquerdo Tem direito esquerdo Aí colocou o banquinho Comecei a cantar músicas sacras, bizantinas, gregas E qual que foi a banda? A música? Las Amorosas Espanhol A língua hispana Que não chegou no Brasil Palinha Elas são amorosas Muito amorosas São Não me quedas Se não deixas Já não deixas Na polosa Las amorosas São Essa é uma música Bem do tempo, né? Quando éramos jovens Depois o Antônio Palladino Teve a ideia De lançar Da protofonia Guarani de Carlos Gomes Meu sucesso Pigeon without a doll Que foi um grande sucesso Uma adaptação do clássico Guarani de Carlos Gomes Lançamos aqui no Brasil Em cento e tantos países Mais uma palinha Mais uma palinha? Tell me E o técnico, né? O nosso técnico de som Tá pirando aqui Como é que eu não sei Que eu sei que eu tenho Que eu tenho nada Foi naquela época Onde muitos cantores brasileiros Cantavam em inglês E tinham os nomes em inglês também, né? Sim, todos em inglês Até o Fábio Júnior Cantava com o Mark Davis O G.C. com o Tony Stevens Tony, sei, parece? Ah, meu pai me contou Dessa época Tony Stevens Ah, alguma coisa Tony Stevens Depois o Christian Christian normal Tinha o Sunday Que era o C. Maclean C. Maclean Que era ele Do Costa Manso Deve Maclean Etc Folha, etc Então no meio Estava eu Que era estrangeiro Era o único estrangeiro Mas foi Foi uma época boa Onde predomina Meus shows Que são constantes Eu não paro De todo fim de semana Viajo pelo Brasil Também no exterior Faço muitos cassinos Em navios Pelas ilas gregas Claro E eu Com essa presença de palco Tem que fazer, né? Ah, sim, sim Imagina Misacém Misacém O nosso tempo É tão curtinho Que eu vou te pedir Mais uma palinha Só pra gente Dar tchau Para os nossos amigos Que idioma você quer? Que idioma? Gente, você canta Em todos os idiomas Fica muito difícil Escolha o idioma Ah, não sei Italiano? Francês Ah, é um francês É um francês É um francês De fumaça É um abraço Um abraço Carinhoso Pra todo o pessoal Lá do Vento Aragando Renato Fernanda A turma toda Não vou falar o nome De todo mundo Senão não dá Hélio Vamos cantar mais uma música? Hélio Santos Estela Forever Let me tell My hope Estou I had A time A go Cause I breathe A little girl She was My wife I was A plan My head The flesh So fast My She Float My And Told Me She Didn't Love Me No More Dan Today I Am Alone I Spend My Time Spend My Time Sweep The Floor Dead Dead As Se Goes My Mind Applied Day Time Goes By And I Know I Find Another Game Eu ainda lembro que você fez me morrer Daytime goes by and I know I'm by another girl Well, I still remember she made me cry She made me cry She made me cry She made me cry Beleza! Nossa, a gente viaja, né? Bom, vamos de novo pro nosso espelho baixo, gente? Vamos lá, Rafa! Vamos lá pro nosso espelho baixo! Despermei, despermei Vamos lá, vamos lá! De quem é esses olhos, gente? De quem é esse olhar? É homem ou mulher, Caio? É homem, gente, é homem Cantor? É um cantor? Hein? Também não sei quem é, eu também não sei quem é, eu quero ver se adivinho Quem é o cantor? Quem é o cantor? É o cantor... Diz que tá parecendo o Zé de Seu Não, tá louco Zé de Seu lá de Passa Quatro Lá, lá, perto da minha terra, lá em Minas Gerais Bom... Vocês, por favor... É... Cantor? É brasileiro? Né? É brasileiro Usa óculos? Usa óculos, né? Usa óculos Usa óculos Mas daqui a pouco eu vou dar mais dicas Vamos ver quem adivinha É compositor também? Compositor? Olha, compositor, cantor, brasileiro, usa óculos, hein? Bom, vamos lá Daqui a pouco, no terceiro bloco, a gente vai dar mais dicas Vai revelar pra vocês de quem De quem são os olhos Tá muito difícil hoje Tá muito difícil Nossa É... Eu vou dar mais dicas daqui a pouco pra facilitar, tá bom? Vamos lá pro nosso Facebook, vamos? Vamos lá Mais gente Olha, vou te contar que o pessoal Não tem falado tanto de perseverança Eles querem mais é falar com a gente Mandar um abraço Então, é pra você mandar um abraço Senão eles vão ficar bravos aí Ó... Eunice Melo O Diego Tachima da Fugiturismo Pedro Jorge Carmen Rose Não, a Carmen Rose eu já tinha falado Verdade É... A Sônia Maria Sônia Maria A Edda Guimarães Tem que mandar todo um beijo Pra essas pessoas Um beijo carinhoso Que estão lá Mandando mensagem pra gente Um beijo carinhoso pra todos vocês E muito obrigado O nosso público maravilhoso Viu, Edith Viu, Ellen Eu tenho que agradecer muito Viu, Romulo Você sabe que durante o programa Eles ficam ligando, né? Ó, liga aí No programa do Silvio Brito Fica fazendo uma corrente Uma corrente do bem, né? Porque o nosso programa Tem como objetivo Mostrar o lado bom e bonito O lado positivo Que existe em todas as coisas, sabe? Realmente Contribuir com a nossa parte Pra construção de um mundo melhor De uma sociedade mais feliz, né? Então... A audiência do programa é perseverante É perseverante É... Tá vendo? Tá vendo? Bom, agora eu quero mostrar mais um pouco Do show que nós fizemos no Bar Brahma No Bar Brahma Vamos fazer agora dia 26 novamente Estão todos convidados É uma grande festa Sabe? É uma festa dos anos dourados Aliás, o nome do show é Pare o mundo que eu quero descer Nos anos dourados Onde o sonho não acabou Vamos... Vamos rever mais um... Uns trechos desse show Vamos lá O show dele é sensacional, fantástico, né? Eu sou suspeito pra falar Mas não é só eu Você vê o público A maior lotação da casa até hoje é dele Ele é um verdadeiro show Sempre... Além de ter uma criatura humana extraordinária, né? Nossa, que planeta engraçado Onde já se nasce enrolado Meio de cabeça pra baixo agachado Careca sem dente pelado Entrei no corpo e fim Nasci nesse lugar O show foi simplesmente maravilhoso Tem palavras pra mensurar É... É uma pena que assim Mais... É... Redes de... 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 Eu quero vencer, que eu não aguento mais. Corijas vai perder o campeonato de novo. Nós somos apaixonados pelo nosso amigo. Ele é um grande cantor, um grande músico, compositor, maravilhoso. Foi maravilhoso. A cada show que passa, parece que ele fica melhor. Vai se aprimorando. E hoje foi um dia realmente fantástico. Trouxe muita emoção para todos nós. Foi maravilhoso. Foi um show muito emocionante. Muito cheio de sentir intenso. Eu me senti no palco intenso. Talvez a palavra seja essa. Todas as músicas. Foi tão intenso, tão emocionante que eu não sabia o que ia cantar mais. Comecei a cantar músicas que nem fazem parte do nosso repertório. Eu nem me lembrava mais das letras. Eu quis realmente viver intensamente esse instante. E acho que nós conseguimos. Gente, muito obrigado. Foi um momento inesquecível e maravilhoso. Que a gente tem que agradecer de joelhos a Deus. Obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.